Vamos botar pra quebrar a gente da GG! Convoquei as amiguinha e tu sabe que ela vem Vem da base, vem do vale, deixa de se ver Sabe que a cachorrada tá fechada, vai! Não dá pra ficar parada nesse beat envolvente Tá bruta pra avistar, se enxergar na vida Que é papo de ousadia Ai, que coisa boa! Mundo se acabando, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Ai, que coisa boa! Mundo se acabando, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa A tropa é pesada, vira a madrugada Passando a visão do bailão, a quebra dela vira e ela arrasta Joga na cara, repita, não brinca, reba com os canalha Rescita, é a brisa, tipo festa em Ibiza Sem limite, não me avisa, pesadona, tipo Isa Sumida em qualquer esquina, é a dona do cartel da rima Ela chega mudando o clima, ela sabe jogar Eles achou que nós ia sumir, achou que eu não ia nem vir O mundo acabando e nós voltando com o chat da GG Agora São Paulo, todo mundo comigo assim ó Um, dois, três e sai do chão! Mundo se acabando, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Que coisa boa! Mundo se acabando, a gente manda nessa porra Se mexer comigo, vai mexer com a tropa toda Tamo preparada, pode vir que é coisa boa Oh, 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 oh Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora Amém.